Rada pra cá, tchucata, tchucupa, tchacá, tchacá Tchacá, 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 tchacá Tchacá, tchacá, rrra pra tchacá DJ DJ Zinho, é o brabo de novo Tchacá, tchacá, rrra pra tchacá Eu tava no bailão, conheci uma novinha Linda de bonita, toda tatuada e bem cheirosinha Mas tinha um problema, mas tinha um problema A mina era Zé Droguinha Ah, mas quer saber? Não dá nada não Senta, senta Zé Droguinha, quica, quica, Zé Droguinha Senta, senta Zé Droguinha Ai, ai, ai Senta, senta Zé Droguinha, quica, quica, Zé Droguinha Senta, senta Zé Droguinha Ai, ai, ai Senta, senta Zé Droguinha, quica, quica, Zé Droguinha Senta, senta Zé Droguinha Ai, ai, ai Senta, senta Zé Droguinha Senta, senta Zé Droguinha Senta, senta Zé Droguinha, quica, quica, Zé Droguinha Senta, senta Zé Droguinha Ai, ai, ai Tchacá, tchacá, culpa, tchacá, tchacá Tchacá, tchacá, rrra pra tchacá Eu tava no bailão, conheci uma novinha, linda de bonita, toda tatuada e bem cheirosinha. Mas tinha um problema, mas tinha um problema, a mina era Zé Droguinha. Senta, senta Zé Droguinha, quica, quica Zé Droguinha, senta, senta Zé Droguinha. Ai, ai, ai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.